Vamos lá minha gente, vamos falar agora de Cleo Pires Cleo, 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 Cleo Cleo Pires que agora quer ser chamada só de Cleo Revelou que sempre foi afim de um ator famoso Ela sempre quis dar uns beijos naquela boquinha Ela sempre quis dar umas beijocas naquele ator Mas ele nunca deu bola pra ela Quem é o famoso que está esnobando Cleo Pires com todos os seus atributos Ela disse que tem uma queda pelo Celton Mello Olha o que é esse barulhinho aí Eu sei Cleo Pires tem uma quedinha por ele Ela falou que foi muito difícil contrassenar com ele naquele filme Meu nome não é Johnny É o Johnny Ela falou que ficou muito nervosa Porque sempre foi meio afim do Celton Mello Mas ela falou que nunca deu bola Ele deu zero bola pra mim Que é moleza, senta no colo do Johnny E ela falou que acha ele inteligente, sexy, gato É, não sei se ela não ia se decepcionar com ele Eu não vi esse filme Mas teve O filme é bom, eu assisti Teve Tiretetê entre os dois no filme De leve Era com o Celton Mello De leve De leve Então, porque no Tiretetê aqui Ela deve ter se empolgado ali Ela falou que foi difícil encontrar com ele nas gravações Porque ela queria pegar ele, né Tá aí, gente Ô, Celton Ô, Celton Vai lá, vai lá, meu Aproveita lá que a mulher é apaixonada por você Vai logo, cara Como é que você chamou ele? Ô, Celton Ô, Celton Porque o irmão dele, o Danton Esse aí, esse é pegador Por que ele coloca esse barulhinho aí? Danton Mello Esse é pegador, né Olha, ô, Celton Liga pra ela Vai, marca um encontro Vai, tá mulherão desse aí, pô E chama a gente pra ir no casamento Vai, que nós estamos loucos Vai numa festa de casamento Fala os dois da cena do filme, não é, Ali? Aí, ó Bom